Existem boas chances de que os problemas que mais te afligem não sejam as grandes questões da humanidade, como o surgimento do universo ou o que existia antes disso tudo e se estamos sozinhos aqui. Não por serem assuntos desinteressantes, mas porque a maioria de nós está ocupada demais com os problemas do dia a dia, as contas a pagar, os desejos mundanos, as incertezas da vida e os anseios do coração. Entretanto, poucos pensariam em buscar respostas a essas angústias na filosofia. E de fato, a filosofia fez fama por se ocupar com questões grandiosas e acabar muitas vezes se distanciando da vida real. O estoicismo faz justamente o contrário. Sêneca escreve Existem erros cometidos por culpa de nossos conselheiros, que nos ensinam a debater e não a viver. Há também erros cometidos pelos alunos, que vêm aos seus professores para desenvolver não suas almas, mas sua perspicácia. Assim, filosofia, o estudo da sabedoria, tornou-se filologia, o estudo das palavras. Se existe alguma escola filosófica que tem como foco principal a vida real, que serve para toda e qualquer pessoa, e que seja tão aplicável há mais de dois mil anos quanto nos dias de hoje, é o estoicismo. Ou então, qual seria a melhor maneira de descrever uma filosofia que tem como dois de seus maiores nomes, Marco Aurélio, imperador romano e homem mais poderoso de seu tempo, e Epicteto, um escravo aleijado. Dois extremos que só se encontram no terceiro grande nome do estoicismo, Sêneca, um dos maiores intelectuais do Império Romano, que foi da alta posição no Senado ao exílio, retornando mais tarde à alta posição como conselheiro do imperador Nero, e finalmente sendo condenado à morte pelo próprio imperador. O peso da liderança, o sofrimento da escravidão, o desespero da decadência e o medo da morte, não parecem problemas nada distantes dos que enfrentamos hoje em dia. Mas como os estoicos lidavam com essas dificuldades e todas as outras que a vida nos apresenta? Não é o que acontece com você, mas é como você reage que importa. Epicteto Uma das principais lições do estoicismo é diferenciar a experiência externa, ou as coisas que estão fora da nossa mente, da experiência interna, ou as nossas interpretações e reações à experiência externa. Basicamente, é o mesmo que separar o que podemos controlar daquilo que não podemos controlar, para então gastarmos a nossa energia somente com o que podemos controlar. Não importa o quanto nos esforcemos, nunca teremos total controle sobre os eventos externos, a percepção que os outros têm de nós, a nossa posição no mercado de trabalho e até a nossa saúde. Claro que podemos e devemos fazer o possível para sermos bem-sucedidos, cuidar da saúde, etc. Mas nunca sabemos o que o destino reserva. A única coisa que temos total controle é como vamos interpretar e reagir aos acontecimentos. Marco Aurélio escreve A felicidade da sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Tudo o que o Imperador Romano escreveu ganha outra dimensão quando nos damos conta de que ele escrevia exclusivamente para si mesmo numa espécie de diário, que viria a ser publicado postumamente com o nome de Meditações. Então, quando Marco Aurélio diz Ele dá um tapa de luva na sua própria cara, mas por tabela acerta todos nós. Estamos diante da obra do homem que foi o mais poderoso de seu tempo, considerado o último dos cinco bons imperadores de Roma, que não tinha motivo algum para parar e refletir sobre seus vícios e as suas virtudes. Mas ao invés de ser corrompido por tamanho poder, ele se preocupava em ser um homem bom e justo, sabia que as atitudes falavam mais alto do que as palavras e do alto dos seus luxos concluiu Muito pouco é necessário para uma vida feliz. Está tudo dentro de você em seu modo de pensar. Ideia é essa que é a base fundamental do estoicismo e ecoa nas palavras de Sêneca. Até que tenhamos começado a viver sem elas, não conseguimos perceber o quão desnecessárias muitas coisas são. Nós vínhamos usando-as não porque precisávamos delas, mas porque as tínhamos. Um pensamento que se mostra cada vez mais verdadeiro em um mundo crescentemente consumista e encontra morada no atual ressurgimento do minimalismo como forma de vida. É no mínimo curioso que algo que foi escrito dois mil anos atrás, quando se tinha tão pouco comparado aos dias de hoje, chegue à mesma conclusão que estamos chegando agora. Provavelmente pela nossa falsa concepção de que podemos sufocar a infelicidade adquirindo coisas e tentando mudar o que nos desagrada no mundo externo, caindo por terra outra vez. Os estoicos eram claros quando diziam que o que deve mudar é o nosso processo interno. Sêneca escreve, Se você realmente quer escapar das coisas que o incomodam, o que você precisa não é estar em um lugar diferente, mas ser uma pessoa diferente. Não podemos fugir de nós mesmos. A qualquer lugar que formos, vamos nos encontrar. Mas será que temos como achar paz de espírito, independentemente das condições externas, não importando o quão adversas elas sejam? De acordo com o Epicteto, sim. Na citação que talvez seja a mais dura e difícil do estoicismo, mas que provavelmente melhor resume os ensinamentos dessa filosofia, ele diz, Doente e ainda assim feliz, Em perigo e ainda assim feliz, Morrendo e ainda assim feliz, No exílio e ainda assim feliz, Na desgraça e feliz. De repente essa passagem não teria tamanha significância se não viesse de alguém que viveu boa parte da sua vida como um escravo, que segundo conta a história, foi aleijado pelo seu próprio dono, ou seja, alguém que fala com conhecimento de causa e não só um teórico que sentou e escreveu palavras de efeito. Epicteto, aliás, nem esse é o nome real que permanece desconhecido, mas significa, na verdade, comprado ou adquirido. Como Sêneca diz, Às vezes, até viver é um ato de coragem. É importante ressaltar que o estoicismo não defende a inação perante as injustiças ou a simples aceitação passiva dos males que vierem. Sêneca, por exemplo, defendia o tratamento humano dos escravos em sua época e Marco Aurélio teve que liderar um dos maiores impérios da história do mundo tomando decisões importantes durante uma época conturbada por guerras e pela peste antonina. Mas eles acreditavam que para gerar mudanças positivas nos outros era necessário primeiro cultivar as quatro virtudes estoicas coragem, justiça, autocontrole e sabedoria. Como escreveu Marco Aurélio, se não for certo, não faça. Se não for verdade, não diga. O quão melhor a nossa vida poderia ser se incorporássemos os ensinamentos estoicos, a serenidade perante o sofrimento, a arte de viver uma vida feliz sob qualquer circunstância, a coragem para enfrentar os desafios inesperados com justiça, o autocontrole para não sucumbir ao pensamento destrutivo, a sabedoria para reconhecer tais ensinamentos. Afinal, é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. E mesmo que o patamar moral e ético pareça alto demais, isso não deve ser um problema. Epicteto mesmo disse que nunca viu um estoico completo. Ser um estoico em formação já é o suficiente. Não devemos nos preocupar com perfeição. Quando Sêneca diz, nós estamos normalmente mais assustados do que machucados e sofremos mais na imaginação do que na realidade, parece que ele fala diretamente com a nossa geração. E Marco Aurélio complementa com o que é praticamente um antídoto ao vitimismo. Escolha não ser atingido e você não se sentirá atingido. Não se sinta atingido e você não terá sido. Uma filosofia milenar que parece não ter envelhecido um ano sequer e que nos mostra o verdadeiro significado da mente sobre a matéria. Filosofia essa que, apesar da sua singularidade, tem diversas semelhanças com o budismo e teria influenciado diretamente o cristianismo, inclusive por correspondências trocadas entre Sêneca e o apóstolo Paulo. Encerro o vídeo então com uma definição certeira de Epicteto. A filosofia não visa assegurar qualquer coisa externa ao homem. Isso seria admitir algo que está além do seu próprio objeto. Pois assim como o material do carpinteiro é a madeira e o do estatuário é o bronze, a matéria-prima da arte de viver é a própria vida de cada pessoa. Muito obrigado por assistir. Se você gosta do meu trabalho, se você quer cada vez mais conteúdo assim, peço que por favor considere retribuir pelo meu Apoia-se. E se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação a cada vídeo novo. Ainda vem muito pela frente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho